Olha só a vinheta, eu sempre falo, gente, eu não tenho vontade nenhuma de transformar isso aqui num super canal, não é nada disso, eu só quero conversar com vocês, né? Eu faço isso no centro direto, todos os dias, com todas as pessoas que me procuram, e por que eu não poderia falar com você que tá aí, às vezes precisando só de uma mão pra voar? Eu acredito na potencialidade do ser humano, porque eu fui uma pessoa que descia a ladeira da neve, eu sempre ponto a minha espada pra vocês, se eu descia a minha vida da ladeira da neve e deu certo, a sua também vai dar, porque eu sou igual a você. A única coisa que mudou foi que eu coloquei a minha cabeça numa visão diferente, nessa visão de positividade, de assertividade. Quando você coloca a sua cabeça numa visão de positividade, de assertividade, coisas maravilhosas começam a acontecer com você. Você vai falar pra mim, Andresa, é mentira isso, isso é coisa de conto de fada. Então é, então eu vivo num conto de fada. Porque quando eu me abracei, quando eu aceitei o centro como parte de mim, quando eu aceitei que é minha missão, que era uma missão eu ouvir as pessoas, eu ajudar, eu dar a mão, eu ficar junto, entendeu? Por mais que algumas pensem diferente de mim, eu tenho que dar a mão, é a minha missão, né? Eu não nasci pra ser doutora, eu não nasci pra ter aquela cara fechada, uma executiva séria, não. Eu nasci pra estar aqui com você, falando assim, ó, dá certo. E é fácil, é muito fácil. É só, eu parti de dois pilares. O primeiro, o da positividade, o da assertividade. Se você não gosta daquela música que tá tocando, você troca o quê? De canal, não é? Você troca lá de estação. Com a gente é a mesma coisa. Se eu não tô gostando do zum zum da minha cabeça, o que eu faço? Eu vou lá ir até o meu zum 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 da cabeça. Esse é o primeiro pilar. E o segundo, eu paro de preocupar com a vida dos outros, eu paro de pensar no que os outros pensam. Você acha que eu tô preocupada com o que as pessoas pensam de eu vir aqui? Eu tô nem aí. Se uma pessoa escreve pra mim, inbox, a maioria escreve inbox. Andresa, muito obrigada. Andresa, tô feliz. Andresa, tá ótimo. Tá ótimo. Se eu conseguir fazer uma pessoa sorrir, tá ótimo. Você acha que eu tô preocupada com quem acha, ou quem deixa de achar que eu devo fazer tal jeito? Não, eu não posso. Eu não posso perder o meu foco. Porque o meu foco é vir aqui e trazer uma mensagem pra você. O meu foco é poder criar meus filhos bem. O meu foco é poder direcionar meu casamento. O meu foco é poder cuidar da minha vida. Não é da vida do outro. Então, dois pilares. A positividade e o meu foco na minha vida. Eu esqueço o outro. A língua fala do outro. Que feio. Quando você for pensar em falar no outro. Pensa. A minha vida vai andar pra trás. Aí você vai ver que vai começar a andar pra frente. Um beijo pra vocês. Enorme. Fiquem com Deus.